Fala aí galerinha, mais um vídeo aqui do canal Fabio Games pra vocês Eu vou ensinar agora como é que você cria seu escudo e sua camisa, beleza? Aí é o seguinte, eu já tô criando aqui o time Já deixei aqui com as coisas básicas já, né? Quando a gente for botar o escudo já tá tudo feito Vamos lá fazer o escudo Vou deixar aqui minimizado Você abre aqui o local do seu jogo Você vai em tem Tem aqui camisas Aqui na camisa tem várias, né? Você vai escolher A camisa que você gostou aqui Eu gostei dessa Você vem aqui, você aperta copiar Depois você vem e cola Tá aqui ó, a cola Agora você vai renomear ela Bota o nome do seu time que você vai criar Primeiro você tem que criar a camisa e o escudo antes de criar seu time, viu? Pra deixar aí bem claro Pronto Criei aqui Vai entrar na camisa Se você quiser editar ela, você vai vir aqui ó, abrir como Você vai no Paint Mas você vem aqui, é só você dar um zoom aqui ó, por aqui Tá, você vem aqui ó, se você quiser mudar algumas cores Deixar a cor do seu time que você goste aí A cor do que o time que você for pôr aí Tão me entendendo? Você vem aqui, você muda uma parte Aqui em cima Se quiser botar tipo amarelo aqui embaixo Meu time não tem amarelo não, mas é só pra dar exemplo pra mim Vai ficar meio feio, mas aí o de vocês vocês deixam mais bonitinho aí do jeito que vocês gostem Ok? É só pra... Só pra zoar aqui mesmo, só pra... Dizer que tem um uniforme né Você salva aqui e sai Tá aqui Nossa, ficou uma carniça Não sei nada Pronto, você já fez aqui, sua camisa já tá feita Agora a gente vai voltar Fazer o escudo Aqui no escudo Você escolhe o escudo que você quiser aqui Como a minha camisa tem amarelo Então eu vou pegar esse escudo aqui Gostei desse aqui ó, você vem Botão direto, copiar Você cola ele Renomear ele pro mesmo nome que você botou naquela camisa Aqui no meu caso é fútil Cadê? Aqui Se abre, se você quiser editar ele igual eu fiz na camisa Abri como parte Você dá um zoom nele Deixa eu ver Lá tem cinza né Então a gente bota um cinza Aqui nessa parte azul Bota um cinza aqui Tipo como se fosse uma faixa Se você quiser botar teu nome aqui ó Você diminui mais um pouco aqui Senão não vai caber né Tá, feito isso você diminui Deixa eu tomar aqui tá Você vai lá e aperta salvar Aqui ficou meio feio mas vocês aí podem me chamar bonitinho Tá aqui Pronto, já fiz tudo lá né Na camisa e uniforme Bom, na camisa e no escudo Feito isso você vai lá e cria seu time né O meu já tá aqui Os negócios certinho O nome completo é futebol clube É abreviado futefc O nome, meu nome Meu técnico Essas coisas Você vai vir aqui Escolhe as cores né As cores, a minha cinza E a amarela Eu vou botar o contrário pra não ficar muito ruim Amarela aqui E a cor do texto cinza Melhor Agora você vai vir aqui ó Vai procurar O escudo que você fez O meu tá com O nome tá fute né Então vamos aplicar isso aqui ó Pronto, tá aqui ó Aperta ok Bota o nome do arquivo Fute Adicionar Ah, vou botar o nome aqui 2T Pronto, isso tá criado aqui ó Agora eu vou dar uma pausa aqui rapidinho Só pra botar os jogadores É Eu tenho um vídeo ensinando como é que bota os jogadores Vou deixar na descrição do vídeo Pronto galera Já transferi aqui os jogadores Não botei assim nenhum jogador muito bom não Botei alguns Só Só alguns só Nenhum Tão forte não Pra Não zoar demais né Bom Aí Agora A gente aperta aqui início Que ele salva automaticamente Agora vamos Vamos aqui em novo jogo Vazio aqui Iniciar jogo Bom Bom, como vocês podem ver Meu time já tá aqui ó Fute FC Já tá na primeira divisão Por quê? Porque lá no nível dele Eu botei nível 25 Passou em equipe já bem forte né Porque ela já vinha na primeira divisão Vamos escolher Vamos escolher ele Bota o nome do treinador Vai me aperter Iniciar jogo Vai Tem que esperar isso aqui Eu vou dar uma pausinha Rápido Pronto galera Voltando aqui Voltando aqui Como vocês podem ver Meu time tá feito aqui Como aí? Muito pra caralho Calma aí Deixa eu só Trocar a cor aqui Porque tá feio demais Dá nem pra enxergar Trocar a cor aqui né Se dá pra enxergar melhor Porque Pronto Assim tá melhor Bom Vocês podem ver aí O time tá feito E os jogadores Primeiro jogar contra o Vasco Copa do Brasil Eu botei meu time brasileiro né Olha aí A gente tem até um uniforme ó Ficou mal feito pra caralho Mas Quando vocês vão fazer De vocês aí Vocês deixam mais bonitinho Porque esse meu aqui Ficou ridículo Mas dá pra jogar aqui Só botar pra jogar aqui Aqui o nosso time O meu time O time tá fraquinho Mas Olha aí se liga galera É Qualquer dúvida aí Só deixar na descrição do vídeo aí Que Eu vou ajudar E é isso aí galera Valeu Até a próxima Fala